Gente, no Supergiros Brasília, o prêmio de 500 reais, esse aqui já tem dono. É o seu Hildelmar, que mora em Águas Claras. Tava me contando que tá feliz da vida. E o que o senhor vai fazer com o quentão do Capital de Prêmios? Fazer um churrasquinho no final de semana, né? Fazer um churrasco, é? Pra família toda? Família toda. E aí, tava acompanhando o Domingão, marcando? Não, eu tava em casa, depois eu fui na casa de uma irmã minha, Eu cheguei lá e já tava sabendo. E a festa foi completa? Completa. Eita, comemorou muito? É, bom, hein? Então dá um rito aí, vai. Eita, valeu! Capital de Prêmios. E você vai ser o próximo, eu já tô na torcida. Capital de Prêmios há sete anos, realizando sonhos.